Olá, estudantes do oitavo ano! Neste vídeo vamos falar sobre aprofundamento em formas comparativas e superlativas da língua inglesa. Linguistic knowledge, você sabe usar os adjetivos em graus comparativo e superlativo na língua inglesa? E você sabe reconhecer o que é tirinha ou charge? Olha aqui, esse gif é de comics, então a gente vai ter aqui uma comic strip, uma tirinha, e ele vai nos contando como que vai sendo a evolução em apenas três quadrinhos, porque aqui a tônica do humor, ela vem também com o timing, esse tempo em que tudo acontece de forma rápida, não à toa a tirinha faz tanto sucesso, não é mesmo? A comic strip, chamada de tirinha ou tira cômica, é um gênero textual muito comum em jornais e revistas, então é comum a gente abrir o jornal e ver lá que tem uma sessão apenas para tirinhas, e isso não acontece só aqui nos jornais do Brasil, acontece nos jornais internacionais também, e nós pegamos isso para nós. A sua intenção é geralmente entretenimento, tendo humor como tônica, e a sua estrutura é de três a cinco quadros, não costuma passar isso pela questão do timing, da ligeireza. Exemplo de comic strip, vamos ler as falas aqui, antes observe os contextos, porque para você entender uma tirinha, você tem que observar a situação apresentada, e então ver as palavras que você já conhece, e as que você desconhece, vão estar subentendidas no contexto. Vejam lá. Então, por que os pratinhos pequenos ali? Ela vai falando, ah, porque se é menor, parece que se você se servir, já vai ser bem amplo. E então, vai ser more satisfying, olha que parecido do português para o inglês. E daí ele já compara disso de comida, lá para a vida financeira dele com cheque, percebeu? Então, nós tivemos ali o grau comparativo, e como que ele funciona? Ele compara pessoas ou coisas entre si, e nem sempre esses elementos precisam estar na sentença, como aconteceu na comic strip, eles ficam subentendidos. Então, se você quiser, você põe na sentença e usa o then, que é o do que, mas não é obrigatório. Então, veja lá, se ele for com o adjetivo curto, palavra pequenininha, tipo uma sílaba ou duas bem curtinhas na hora de falar, eu consigo acrescentar ainda o er, por exemplo, small, smaller, que a gente tinha ali na comic strip, ou fast, faster, this one is smaller than that, esse é menor do que aquele. Se o adjetivo curto terminar em consoante, vogal consoante, aí você dobra a última letra, então acrescenta o er. Por exemplo, big vai ser grande, bigger vai ser maior, não existe mais grande, né? My plate is bigger than yours, meu prato é maior do que o seu. Se ele for longo, eu posso colocar o more à frente, e aí fica fácil falar. Expensive, olha que palavra longa. More expensive vai ser mais caro. E existem os irregulares, como é o caso de good, que é bom, e de bad, que é ruim. Então, não existe mais bom e mais ruim, existe better, que é melhor, e worse, que é pior, na hora de comparar. Nós temos ainda o gênero charge. A charge também acontece em jornal e revista, ela também vai ter muito apelo visual, vai ter humor, mas ela vai fazer reflexão crítica e ela vai ter muita ironia, além do que ela é menor, tem um ou dois quadros. Olha só, aqui nós temos uma charge, você sempre deve observar todos os elementos além da fala. This is the worst deal ever. Well, I think we can agree he's wrong about that. E aqui, a gente teve um caso de superlativo. No superlativo, você destaca algo dentro de um grupo. Então, nós temos ali, ó, pra adjetivo longo, coloco the most à frente. Pro adjetivo curto, eu coloco o EST, por exemplo, tall, tallest, e há ainda os irregulares. Good vai ser the best, o melhor, bad vai ser the worst, o pior. E assim, nesse vídeo, nós falamos sobre o aprofundamento em formas comparativas e superlativas. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau, tchau.